Muito bem, galera. Vamos lá, então. Começando mais uma luta. As apostas estão, nesse momento, encerradas. Temos aí 27% de apostas no Sr. Citra, jogando de Cavaleira das Trevas, contra 73% de apostas no Frost Aim, jogando de Lutador Despertado. Vamos nessa. Muito bem. Começamos aí o primeiro round. Temos ali a rigidez entrando pra frente, F. Já temos o Lutador no chão, combo prolongado. A Cavaleira se afasta ali, ficou meio que com medo, deu um medinho de ficar ali e acabar sendo grebada em resposta. Temos o primeiro susto ali em cima do Strike. Aquele turno agora é loucura de V.G., mas consegue dar ali a bala espiral. A Cavaleira vai pro chão e acaba sendo forçada a utilizar o escapar. A primeira vantagem fica, de qualquer forma, na mão do Sr. Frost Aim. Cavaleira, por enquanto, vai se mantendo ali viva, vai tentando se manter de longe um pouquinho pra tentar recuperar o fôlego. O Strike vai pra cima aí, o Shoryuken mais uma vez, tentou amassar. Bala espiral de novo. Tá no chão, o dano é gigante e a Cavaleira não consegue segurar. É um abraço, vitória do Sr. Frost N. 1x0 pro Lutador. Vamos para o segundo round. Shift ali, o Strike tá com o buff da Wanker in ativa, hein? Olha o Strike como vai. O Strike vai ali tranquilo. Só correndo pra cima, puxa o greve. A Cavaleira da Trevas é forçada a utilizar o escape. Esse buff da Wanker, hein, cara? Que doença, mano. Que doença. Pra classes que não tem greve, realmente é complicadíssimo lidar com esse buff. O Strike continua avançando. A Cavaleira vai tentando ali causar algum dano. em cima da super armadura dele, mas... O Strike vai se aproximando. Temos um stun ali, aquele chutaço na beisa. Acho que é o fim. Só se o combo não for prolongado. Não foi prolongado, mas mesmo assim... É aquele chutaço, meu amigo, que faz... Que causa aquela emoção no coração dos amiguinhos. Explosão de sentimentos e Cavaleira das Trevas... Tostada. 2 a 0 pro senhor Frost Anne.